Bruce Lee, ator e Bruce Lee, artista marcial. Vamos conversar sobre isso? Olá, sou o Bruno Noel, estudante do Krav Maga e gerente de segurança de grandes eventos aqui de Aracaju, Sergipe, e vamos falar sobre Bruce Lee. Obviamente que o Bruce Lee, como ator, ele queria fazer parte do mainstream, ele fazia os papéis dele de herói, ele fazia os roteiros dele para seus filmes, ele queria demonstrar que ele também não era só um ator, que ele também era um diretor, ele queria causar um impacto do filme dele, um impacto cultural, de mostrar como funciona o Kung Fu, o Jit Kune Do, como existe a filosofia chinesa, como era essa parte toda do pensamento do Tao. Então ele queria demonstrar isso, como era o dia a dia, como foi, como se passou momentos de dominação japonesa, de dominação inglesa na China, sobre como os aspectos autoritários da China tratavam os próprios chineses. Então ele se usava a arte dele para trazer esses aspectos, e óbvio que como o Will Smith, como o Meryl Streep, como o Robert De Niro, ele tinha que se achar, porque isso fazia parte do marketing. Então ele se foi, mas ficou essa ideia dele de que ele seria um cara que simplesmente se achava. Óbvio, todo ator se acha, tem algum ator que não se ache, se ele não se achar ele não vai ser aquele ator top, de linha, não vai ser o cara ali que vai estar sendo falado até hoje. Você acha o quê? Você acha que quando o Robert De Niro morrer, vai passar 50 anos das pessoas falando sobre o Robert De Niro? Não. As pessoas vão passar os outros 50 anos depois do Robert De Niro falando sobre o Bruce Lee. Então você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar também que existia uma época, o Bruce Lee só pegava papéis secundários, o Bruce Lee pegou o cato do Besouro Verde, ele só pegava papel de asiático, então o papel de asiático cabia para ele, ele era o seu papel do escravo chinês na época das construções da ferrovia, ou alguma coisa do gênero. Então ele tinha que se demonstrar para se demonstrar ganhar assim autoridade, ganhando autoridade ele ganhar patrocinadores e pessoas interessadas em fazer o filme dele. Pessoas tinham dinheiro para fazer esses filmes dele. Quase numa situação semelhante seria o artista marcial, ou pelo menos as pessoas imaginam isso, já que a faceta ator do Bruce Lee é uma faceta mais conhecida do que o da arte marcial. Mas nós temos que lembrar que na arte marcial, vários artistas marciais de verdade, campeões de karatê, campeões de Kenpo, o próprio Dan Inosanto, foram alunos do Bruce Lee e melhoraram sua arte com o Bruce Lee. Eles não deram continuidade, muitos deles não deram continuidade ao Jit Kune Do, mas melhoraram bastante a arte que praticava, e diziam que era uma coisa boa, e apontavam a filosofia como algo extremamente interessante. Então essa ideia do Bruce Lee se achava, na arte marcial você tem que ver como um marketing. Ele fazia aquele show, demonstração do soco de uma polegada, como ele era veloz ali lutando, como ele saía do zero na posição de descanso, e pum, já golpeava o cara e saía, como ele saía do zero a cem, como ele tinha essa capacidade, essa habilidade de um tempo de reação. maior do que o das outras pessoas, ou no caso, menor do que o das outras pessoas, ele era muito mais rápido do que as outras pessoas. Então ele conseguia interceptar o golpe da pessoa, essa ideia de usar o punho interceptador, essa ideia do Jit Kune Do. Mas você tem que lembrar que ele usava muito essa parte filosófica, essa parte do desenvolvimento pessoal. E isso, usar o tal desenvolvimento pessoal, usar a parte de física, de condicionamento física, isso vai de encontro à parte de você se achar. Tudo que ele escreveu sobre isso era para você apagar o ego, por isso mesmo que eu digo a você que essa parte dele se demonstrar era marketing. Não tinha a ver com a parte do Bruce Lee, artista marcial, que eu tanto gosto. Então você vai ler os livros dele, você vai ver o que ele escreveu, e você vai chegar talvez à mesma conclusão que eu. Se você não chegar à mesma conclusão que eu, escreve aqui também, tá certo? Então curta, comenta, compartilha. Eu admiro bastante, tanto o Bruce Lee na parte da atuação, ele fazia coreografia, ele queria fazer coreografias cada vez mais realistas, ele queria fazer os roteiros cada vez mais, demonstrando um certo ponto de vista para ter um impacto cultural. E nas artes marciais a mesma coisa. Você tem que lembrar que ele fez isso na década de 70. Então vinha de uma ideia de que, olha, o boxe é superior, tal arte é superior, e o Kung Fu é um negócio místico, e o Kung Fu é uma dancinha. Então tinha ainda essa parte. Não foi como na década de 80 que explodiu aí o Karate era a arte suprema, o Judô era a arte suprema, o Kung Fu acabou virando a arte suprema também nos anos 90, ali no finalzinho, nos anos 80. Então ele não pegou essa época, ele pegou o começo de quando essas artes ainda eram uma coisa obscura. Por isso mesmo, aí você tem que ler os livros como eu li, e entender qual era o pensamento do Bruce Lee no relativo às artes marciais. E não confundir o Bruce Lee ator, e o marketing que ele fazia para fazer ele ser conhecido tanto como ator como artista marcial, e o que ele pretendia fazer com a arte marcial, o que ele ensinava sobre a arte marcial. Curta, comenta, compartilha, e até o próximo vídeo. E aí